Cura teu filho no colo, sorria e abraça os seus pais enquanto estão aqui Que a vida tem bala, parceiro, e a gente é só passageiro pra X a parte Segura teu filho no colo, sorria e abraça os seus pais enquanto estão aqui Que a vida tem bala, parceiro, e a gente é só passageiro pra X a parte Onze horas e vinte e sete minutos aqui no programa, amanhã é nossa Luan Santana e Ana Vilela Trembala Deixe-me já divulgar o nome das pessoas contempladas aqui no programa, né? Vamos começar com o CD e a camiseta da Difusora, CD da Marília Mendonça Mais a camiseta da Difusora que vai pra Maria de Cássia Andrade do Jardim Patrícia Viu, Maria? Passa por aqui com o documento de identidade Agora, o brinde da Lê Sorvetes, né? Hum, vai saborear aquelas delícias lá da Lê Sorvetes A minha amiga Sueli Canhace do Baixerrinha Lembrando que vocês precisam entrar em contato com os nossos atendentes Pra agendar o dia que vão passar aqui na Difusora Para não perderem ao direito de seus brindes, ok? Aos demais, nós queremos agradecer o carinho da audiência Da atenção e da participação de todos aqui no programa Amanhã, a partir das oito horas Tem mais programa Amanhã é Nossa pra você, tá bem? Contando sempre com o teu carinho, com a tua participação E claro, com ela, Laurinha A alegria das nossas manhãs Tchau, tchau pessoal Até amanhã Você está sintonizando a Rádio Difusora Ouro Fino Limitada ZYL duzentos e setenta AM seiscentos e oitenta kilohertz Estúdios e departamento comercial Localizados à rua Silviano Brandão setecentos e noventa e cinco Centro de Ouro Fino Telefax Três, cinco, três, quatro, quatro, um, um, quatro, três, três Site, WWW ponto Difusora Ouro Fino ponto com ponto BR E-mail, rádio arroba Difusora Ouro Fino ponto com ponto BR Vinte e quatro horas de música Esporte, notícia e prestação de serviço Rádio Difusora Ouro Fino A voz mais forte do sul de Minas Atenção para o top de cinco segundos No ar, Informativo Difusora Uma produção do departamento de jornalismo da Difusora Ouro Fino AM seiscentos e oitenta kilohertz Informativo Difusora Vinte e seis anos informando Ouro Fino e região Bom dia, ouvintes Está no ar o Informativo Difusora de número seis mil setecentos e oitenta Ouro Fino, dia dezesseis de novembro de dois mil e dezessete Quinta-feira Passaram-se trezentos e vinte dias do ano de dois mil e dezessete Faltando quarenta e cinco dias para dois mil e dezoito Dia dezesseis de novembro se comemora o dia das santas Getrudes e Margarida Dia Internacional da Tolerância pela ONU A lua está em sua fase minguante O tempo agora em Ouro Fino está de sol Confira os destaques desta quinta-feira Trabalhadores nascidos em novembro começam a receber o abono salarial do PIS nesta sexta-feira Escola Lar Esperança e Vida solicita ajuda da população Abertas inscrições para vestibular licenciatura em pedagogia do Instituto Federal Sul de Minas Corinthians vence Fluminense e comemora sétimo título no Campeonato Brasileiro Ocorrência de injura racial e apreensão de armas na região Há vinte e sete anos, garantir saúde e bem-estar está no DNA da Unimed Sul Mineira Com equipe médica especializada, laboratórios e hospitais parceiros Oferecemos serviços em diversas áreas da saúde Desde exames e acompanhamentos até UTI móvel Além disso, nos envolvemos com a comunidade por meio de campanhas solidárias Dicas de saúde, responsabilidade social e informativos sobre doenças e tratamentos Obrigado por fazer parte da nossa história Celebrar os vinte e sete anos da Unimed Sul Mineira Esse é o plano Difusora, agilidade e credibilidade na informação Trânsito, nesta quinta-feira está proibida a circulação no centro delimitado Da capital paulista de veículos com placas finais sete e oito Devido ao rodízio de veículos Economia As cadernetas de poupança que fazem aniversário nesta quinta-feira rendem zero vírgula quarenta e seis por cento O dólar comercial é cotado em três reais e trinta centavos O turismo em três reais e quarenta e quatro centavos O euro em três reais e noventa centavos Todos para venda Cotação agropecuária Soja Contratos futuros de soja encerrando em alta nos Estados Unidos nesta quarta-feira Na Bolsa de Chicago vencimento novembro com contratos negociados a nove dólares e setenta e seis centos por bushel com elevação de oito centos No Brasil não tivemos movimentação no mercado em função do feriado da Proclamação da República Algodão Mercado do futuro em Nova Iorque Contratos com vencimento em dezembro negociados em sessenta e oito vírgula oitenta e um centos de dólar por libra-peso Café Em Nova Iorque, futuros de café arábica com entrega em dezembro cotados a cento e vinte e seis dólares e setenta e cinco centos A saca de sessenta quilos Agência Rádio Web e os indicadores agropecuários com Marcelo Vaz A cotação da saca de sessenta quilos do café faturado em ouro fino é negociado em torno de quatrocentos e sessenta reais Previsão do tempo para ouro fino e região Olá, bom dia Sol entre nuvens durante o dia em todos os municípios do sul de Minas Calor à tarde, ouro fino, jacutinga, poço de caldas com temperaturas à tarde entre vinte e nove e trinta graus Rui Brandos, reis direto da Climatempo para a Rádio Difusora de Oro Fino Loterias Nesta quarta não teve loterias por causa do feriado de quinze de novembro Assim, nesta quinta com o caminhão da sorte estacionado na praça Pá do Assalis no Largo da Estação, no Centro de Amparo, interior de São Paulo Haverá os seguintes sorteios e prêmios estimados Loto Gol, prêmio de vinte mil Quina, prêmio estimado de dois milhões e duzentos mil reais Time Mania, prêmio acumulado em vinte e quatro milhões e duzentos mil reais Loto Fácil, prêmio de um milhão e setecentos mil Dupla Sena, prêmio de dois milhões e trezentos mil E a Mega Sena, a Mega com prêmio milionário de vinte e nove milhões de reais Loterias, repórter Luciana Leal Comércio Varejista Nacional se recupera e vendas na passagem de agosto para setembro crescem meio por cento Cinco dos oito segmentos pesquisados pelo IBGE apresentaram altas Com destaque para artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria Os seteiros de outros artigos de uso pessoal e doméstico Além de supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo vieram na sequência A pesquisa mensal do comércio do IBGE apontou também altas de seis vírgula quatro por cento Frente a setembro de dois mil e dezesseis e um vírgula três por cento no acumulado de dois mil e dezessete Nos últimos doze meses, porém, o volume total recuou zero vírgula seis por cento Trabalhadores nascidos em novembro começam a receber o abono salarial do PIS nesta sexta-feira Os valores pagos pela Caixa Econômica Federal variam de setenta e nove a novecentos e trinta e sete reais O benefício é relativo ao calendário dois mil e dezessete barra dois mil e dezoito, ano base dois mil e dezesseis Estão aptos para o saque inscritos há pelo menos cinco anos no PIS e que tenham trabalhado com carteira assinada por pelo menos trinta dias em dois mil e dezesseis Com remuneração mensal, média de até dois salários mínimos A estimativa é que os recursos liberados superem um bilhão e duzentos milhões de reais para mais de um milhão e setecentas mil pessoas Mais informações podem ser obtidas no site caixa.gov.br barra PIS ou pelo telefone 0800 726 0207 Nesta semana foram abertas inscrições para o curso de licenciatura em pedagogia na modalidade EAD Para dois mil e dezoito, a diretoria de EAD anunciou a oferta de trezentas vagas nos polos de Inconfidentes, Machado e Muzambinho Guilherme Possidônio, coordenador de ingressos do Instituto Federal do Sul de Minas em Pouso Alegre, explica sobre o vestibular A gente abriu essa semana o período de inscrições para vestibular da pedagogia na modalidade à distância E as inscrições vão até o dia 14 de dezembro Então o candidato que quiser se inscrever, ele tem que observar esse prazo Ele tem até o dia 15 de dezembro para fazer o pagamento E se ele quiser pedir isenção da taxa de inscrição, quer dizer, a dispensa da taxa de inscrição Ele tem até o dia 24 de novembro para enviar a documentação que está descrita no edital do processo seletivo Em relação às vagas, Guilherme, para a nossa região aqui São cem vagas para o polo de Inconfidentes, cem vagas para Machado e cem vagas para Muzambinho Então no total são trezentas vagas na modalidade à distância desse curso A gente vai fazer uma prova no dia 21 de janeiro do ano que vem Então o candidato sendo aprovado nessa prova, ele vai poder fazer a matrícula dele a partir dia 21 de fevereiro Se é o resultado final, aí vai ser divulgado um cronograma de matrícula Final de fevereiro, começo de março, ele já vai fazer a matrícula dele para estudar aí no final de março, meados de março Dependendo da situação do cronograma As inscrições são somente pela internet ou presencialmente também? Somente pela internet Mas se o candidato não tiver acesso à internet, ele pode procurar um dos polos Na região de Inconfidentes, por exemplo, lá no campo Para fazer a sua inscrição com o computador que vai ser disponibilizado para ele É reforçar que é um curso gratuito, o pessoal às vezes confunde Não há cobrança de mensalidade, material, nada disso Ele só vai pagar no momento a inscrição no valor de R$ 50,00 para fazer o processo seletivo Depois não há nenhum curso, é um curso aí de 4 anos Que começa a partir de 2018 Modalidade à distância Ele tem aí alguns encontros presenciais, tá certo? Mas são sempre aos finais de semana Então a pessoa pode trabalhar aí durante a semana toda E quando tiver aula vai ser aos sábados Não vai, assim, interferir na vida da pessoa, assim, no sentido profissional Então ele vai poder estudar e trabalhar normalmente, não tem problema Onze horas trinta e oito minutos Escola Lá Esperança e Vida solicita ajuda da população Imparcialidade Compromisso com a verdade Jornalismo Difusora Agilidade na informação Produtor, você já conhece a Falcafé? Fazemos parte de um grupo de mais de oitenta empresas em dezessete diferentes países Operamos cafeterias especiais nos Estados Unidos e exportamos nossos cafés para todo o mundo Junto com você, produtor, valorizamos seu café, desde a colheita até o melhor negócio Venda justa, tanto para quem vende como para quem compra Além disso, a Falcafé promove anualmente concursos de qualidade de café em nossa região Produtor, em Ouro Fino, ligue três cinco três quatro quatro um dezenove quatorze Ou acesse nosso site Falcafé ponto com ponto BR Falcafé, aqui seus esforços têm valor A drogaria ultrapopular, a farmácia mais barata do Brasil Comunica aos seus clientes seu novo horário de atendimento De segunda a sábado das sete da manhã às vinte horas E aos domingos e feriados das oito às dezoito horas Disque entrega funcionando de segunda a sexta-feira até às dezoito horas E no sábado diz que entrega até o meio-dia Rua treze de maio, meia cinco três Ao lado do Bradesco, fones três quatro quatro um dezesseis sessenta e quatro Ou nove 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 meia um dois três quatro meia Vivo e WhatsApp ou nove oito oito nove nove três nove sete três Oi, drogaria ultrapopular, a farmácia mais barata do Brasil A mais completa linha de máquinas para agricultura e pecuária Você encontra em Irmãos Ferreira, revendedora exclusiva dos produtos Na Caixa, Usuarna e Nogueira Roçadeiras, motosserras, motores a diesel, elétricos e a gasolina Enciladeiras, picadeiras, pulverizadores, conjunto para irrigação Bombas hidráulicas, lavadoras de alta pressão Geradores de energia e oficina com mecânicos especializados Irmãos Ferreira, quarenta e sete anos vendendo os melhores equipamentos Avenida Perimetral oitenta e seis, fone três quatro quatro um dez zero quatro em ouro fino Difusora onze quarenta e um Você está acompanhando o informativo Difusora Tradição, qualidade e credibilidade Na informação Ouça Difusora no seu smartphone ou tablet Onde você estiver, baixe nosso aplicativo e fique por dentro de tudo o que rola na Difusora Ouça nossa programação, mande recados e acesse a página da Difusora Ouro Fino no Facebook, Twitter e Instagram Escolha o aplicativo específico do seu dispositivo portátil em nosso site Difusora Ouro Fino ponto com ponto BR E faça o download gratuito Fique sempre conectado com a Difusora Seja no seu rádio, carro, computador, smartphone ou tablet Em qualquer hora e em qualquer lugar Fique por dentro das notícias e tenha uma análise clara dos principais fatos e acontecimentos De Ouro Fino e região Leia, assine e anuncie na Gazeta de Ouro Fino Há mais de cento e vinte anos participando da nossa história Ligue para os telefones Três quatro quatro um treze nove quatro e nove nove oito oito meia zero nove dois três Leia, assine e anuncie na Gazeta de Ouro Fino Desde mil oitocentos e noventa e dois Mantendo os leitores de Ouro Fino e região bem informados Gazeta de Ouro Fino Compromisso com o leitor Querido, acabei de fazer as contas e cheguei à conclusão que desde quando passamos a comprar no supermercado Baleia Estamos economizando muito dinheiro É claro, meu bem, os preços do Baleia são muito bons e tem produtos em promoção todas as semanas Dá gosto comprar no supermercado Baleia Em Ouro Fino, Avenida Delfim Moreira duzentos e oitenta Em Borda da Mata, Rua Coronel Inácio cinquenta e cinco centro Em Chacutinga, supermercado Baleia, sempre o melhor preço A Rádio Difusora está apresentando Informativo Difusora A informação com Credibilidade Rádio Serviço Pessoas à procura de emprego Henrique de Oliveira Procura serviços gerais Telefone nove 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 quatro dois zero oito quatro oito Marcos Roberto Teodoro Procura serviços para limpeza de quintais Sítios, chacras com maquinário próprio Telefone nove nove oito cinquenta nove oito sete três Voltair Conceição dos Santos Procura serviço de servente de pedreiro Ou em serviços gerais na área rural Telefone nove nove oito zero meia três sete vinte e cinco Lúcia procura serviço de cuidadora de idosos Telefone nove nove sete quatro dois setenta zero cinco João Batista de Oliveira Procura serviço de pedreiro ou carpinteiro Telefone nove nove oito oito cinco oito meia sessenta Cristiane Donizete Procura serviço de salgadeira, balconista ou serviços gerais Tem experiência Telefone nove 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 meia nove cinco meia três Sueli Andréa da Silva Procura serviço de doméstica, cuidadora de idosos ou everloquista Telefone nove 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 doze quinze dez E hoje o Rádio Serviço não tem nenhuma oportunidade de emprego Com salários escalonados e depositados em atraso há quase dois anos Os servidores públicos do Estado estão agora tendo seus nomes negativados No Serviço de Proteção ao Crédito, SPC O motivo é o não pagamento de empréstimos consignados Aqueles descontados diretos no contra-cheque pelo governo estadual O assunto foi discutido em audiência pública na Comissão de Administração Pública De Assembleia Legislativa de Minas Gerais Com servidores e representantes de sindicatos O autor do requerimento da audiência foi o deputado estadual Sargento Rodrigues do PDT Segundo ele, apesar do convite, nenhum membro do governo esteve presente no debate E a Secretaria de Estado da Fazenda não se pronunciou sobre o caso Na região do sul de Minas, servidores também estariam sendo lesados Com os descontos feitos em folha e não repassados aos bancos Conforme explica Luiz Carlos Cunha, coordenador regional do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação Temos uma situação muito ruim e muito prejudicial aos servidores do Estado De todas as secretarias e também da Secretaria de Educação Na qual as pessoas que têm empréstimo consignado Têm a retenção dos valores que são devidos às instituições financeiras Retidos pelo governo do Estado para o retasso às instituições O que está ocorrendo é que o governo do Estado retém a parcela de empréstimo Automaticamente do salário do servidor e não está fazendo o repasse para a instituição financeira A instituição financeira está enviando em várias delas o nome do servidor O seu CPF para o serviço de proteção de crédito Trazendo um transtorno muito grave para o servidor Então isso é muito ruim porque o servidor não tem culpa O servidor tem o seu desconto no salário Mas o governo do Estado retém Do nosso ponto de vista, provavelmente, esses recursos Causando constrangimento e dano moral para o servidor Por conta disso, o sindicato orienta duas medidas que deverão ser feitas O servidor do ponto de vista administrativo Fazer um protocolo junto ao banco, junto à instituição financeira Com a cópia do contra-cheque comprovando que ele está adimplente E a responsabilidade do repasse ao governo do Estado E também o sindicato, a partir de hoje, desta quinta-feira, 16 de novembro Estamos ingressando em juízo com ação judicial Contra o governo do Estado Para que a situação seja regularizada Nós já participamos, na semana passada De uma audiência pública na Assembleia de Minas Gerais Na qual várias entidades representativas dos servidores públicos Se fizeram ali presentes Lamentavelmente, o governo de Minas Por ter culpa no cartório Por dever essa resposta à sociedade e aos servidores públicos Não mandou o representante E não respondeu também aos questionamentos que foram feitos Feitos na admissão de culpa Então, vai ser marcada uma nova audiência pública Agora, com a presença da promotoria E também da defensoria pública Para que as medidas, do ponto de vista dos poderes públicos judiciais Sejam tomadas para que o governo do Estado Possa regularizar essa situação De qualquer modo, também do ponto de vista individual Nós temos aqui na nossa região Dezenas, centenas de servidores Que estão nessa situação E o departamento jurídico do Sindicato Está recebendo, a partir de hoje Documentação Comprovando que o desconto está sendo feito Na folha de pagamento Comprovando também que o servidor recebeu Uma cobrança indevida Por parte das instituições financeiras Para que o sindicato possa ajuizar Uma ação Para que através de uma ordem judicial O nome das pessoas sejam retiradas Do serviço de proteção ao crédito E o Estado seja, então, obrigado a fazer No caso, o repasse para as instituições financeiras A Casa Lar Esperança e Vida Localizada na rodovia MG duzentos e noventa Trecho entre Orofino e Jacutinga Solicita ajuda à população para manter Cerca de dezoito crianças e adolescentes abrigados Em entrevista à repórter Lucena Leal O assistente social Samuel Ricardo Pereira Informa a condição da Casa Lar Atualmente, a gente está com dezoito acolhidos Infelizmente, a gente está passando por uma crise Uma crise até do país todo, né Que está tendo um corte de verbas e tudo A gente está necessitando de algumas ajudas da população A gente conta com a sensibilidade de toda a população A gente está nos ajudando Até vai ter um futebol Que será uma campanha de arrecadação para a Esperança e Vida A gente conta com essa ajuda da população Está tendo também uma campanha de alimentação Alguns produtos no qual a gente está precisando no momento Todas as divulgações que estão sendo feitas Sim, é verdade, sim A gente realmente está precisando no momento Como que a pessoa pode ajudar? Se ela não quiser participar nem do futebol Nem dessas campanhas que estão rolando pela cidade Ela pode ir aí? Ela pode ligar para vocês E levar exatamente aquilo que vocês pedirem? Como é que é? Pode, pode sim As pessoas podem estar entrando em contato com o telefone Que é o 3441-2866 Podem estar trazendo até aqui também Que a gente recebe vocês Tudo Isso é um bom momento também Para que toda a população possa estar conhecendo o nosso projeto Através de depósitos na nossa conta também E todo tipo de doação a gente está aceitando Existe algum item que, assim, é preciso dele para hoje? Sim, tem, sim Tem alguns produtos Que a gente até divulgou no Facebook No geral, é aquela lista que a gente divulgou Mas, assim, a gente aceita doações em dinheiro Em produtos, roupas, agasalho Todo tipo de doação Neste momento, a Casa Lar Esperança e Vida Precisa de papel higiênico Absorvente Fralda extra G Creme de pentear Prestobarba Desodorante Cotonetes Produtos em geral de higiene e limpeza De alimentação Carnes Massa de tomate Coco ralado Achocolatado Gelatinas E vinagres Também existem pontos de coleta em Ouro Fino Um deles fica na Rua Marechal Deodoro Número quinze e trinta e um Com Vanessa, que é voluntária na causa Mais informações, você pode ligar para a Casa Esperança e Vida Pelo telefone três quatro quatro um vinte e oito meia meia A presidente da Associação dos Moradores do Distrito de Crisólia Imaculada Codibeli Esteve em nossa redação para fazer um convite à população Estou aqui convidando a população em geral de Crisólia Bairros vizinhos da cidade Envolvidas aqui na nossa região Nós vamos ter um evento em prol da Associação dos Moradores de Crisólia O evento será dia dezoito e dezenove de novembro Então dia dezoito a gente vai ter lá no barracão de festas comida típicas Vamos ter aí o popular forró, bingo E no domingo nós vamos ter um evento com a trilha de motoqueiros aqui da região E de várias cidades vizinhas E nós vamos servir um delicioso almoço E após o almoço vamos ter um bingo E a rodada especial que será às dezoito horas Que nós vamos bingar uma moto zero quilômetros Então nós estamos convidando a todos aí para participar conosco Do nosso primeiro evento nessa nossa nova diretoria da Associação Isso aí gente, muito obrigada Compareçam, será um prazer tê-los conosco Confira ainda nessa edição Ocorrência de injura racial e apreensão de armas na região E farmacêutico é agredido no centro da cidade Imparcialidade Compromisso com a verdade Jornalismo Difusora Agilidade na informação Atenção para as novidades da Farmácia Rossi Nova parceria com grandes descontos à vista Em duzentos medicamentos mais utilizados e outros itens Aproveite o bom atendimento que só a Farmácia Rossi tem E os excelentes descontos no pagamento à vista Farmácia Rossi A farmácia mais tradicional da cidade Treze de maio, cinco, dois, oito No centro de Ouro Fino Telefone três, quatro, quatro, um, dez, trinta e seis A Unimed Sul Mineira sabe que a melhor forma de cuidar da saúde É estar perto de você Por isso, também estamos presentes em Ouro Fino Com uma unidade que atende especialmente as pessoas da cidade e região Nela, você contrata os melhores planos de saúde E também conta com nossos serviços de autorizações de guias Faça uma visita e deixe a Unimed cuidar ainda melhor de você Rua Major Sebastião Pires, cento e onze, sala um Centro de Ouro Fino Fone três, quatro, quatro, um, três, 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 cinco Estar próximo de você Esse é o plano A Associação Comercial Industrial e Agrícola de Ouro Fino Promoverá de treze de novembro a treze de dezembro A campanha de recuperação de crédito Limpe seu nome E volte a ter crédito no mercado Aproveite essa oportunidade E regularize suas pendências financeiras Para ter tranquilidade E reabilite seu crédito Para as compras de Natal e fim de ano Os clientes inadimplentes devem se dirigir diretamente à loja credora Ou na sede da Ascia Para realizar a negociação Para mais informações, entre em contato com a Ascia Pelo telefone três, quatro, quatro, um, vinte e sete, quarenta e quatro Limpe seu nome E volte a ter crédito no mercado Mais uma campanha da Ascia Ouro Fino Comércio forte, cidade desenvolvida Só na padaria Pão de Açúcar Você encontra o pão quentinho mais gostoso da cidade Doces, bolos, biscoitos E produtos diversos para o seu dia a dia Padaria Pão de Açúcar Rua João Pinheiro, vinte e oito No centro de Ouro Fino Telefone três, quatro, quatro, um, onze e trinta Difusora, onze e cinquenta e cinco Você está acompanhando o Informativo Difusora Tradição, qualidade e credibilidade Na informação Você sabe qual é aquela loja bonita E com preço bom Claro, é a loja um real do Pablo Onde você encontra mais de mil itens Tudo a um real a unidade São bolachos, danone, refrigerantes, doces em geral Salgadinhos e utensílios domésticos Tudo a um real a unidade Loja um real do Pablo Praça Paulino Paulino sessenta Na Praça da Baronesa Atenção para esta novidade A Santa Casa de Ouro Fino Agora conta com consultório popular É o Medpop Acende sua consulta com clínico geral Por apenas cento e vinte reais Mais uma novidade Com carnê de colaboração Você terá cinquenta por cento de desconto Ou mais nos exames de laboratório e raios Seja um colaborador Ligue três, quatro, quatro, um, quarenta, trinta e oito E tenha mais informações Agendamento de consulta pelo telefone Três, quatro, quatro, um, vinte e cinco, dezessete Semana recheada de novidades Nas lojas O Precinho Secador de cabelo Britânia A partir de oitenta e nove, noventa Escova modelador a partir de dez vezes De dez e noventa e nove No Precinho você encontra também Sanduicheira Britânia A partir de setenta e nove, noventa Churrasqueira elétrica a partir de oitenta e nove, noventa O Precinho, onde você enche a sacola e paga pouquinho A Rádio Difusora está apresentando Informativo Difusora A informação com credibilidade Boa tarde, ouvintes da Difusora Orofino Estão em Lisboa E hoje pego um carro e vou pra Santarém Ver o túmulo do descobridor do Brasil Pedro Alves Cabral Na igreja Santa Maria da Graça Há uma confusão em torno desse túmulo Lá por mil oitocentos e setenta, setenta e um O nosso imperador brasileiro Pedro II Quis trazer para o Brasil Os restos de Cabral Aí encontraram Sob a lápide Na igreja de Santa Maria da Graça Vários restos mortais A lápide identifica Dona Isabel de Castro Que era a mulher de Cabral E estaria lá também um filho de Cabral Ou sejam, duas ossadas masculinas e uma feminina Cabral morreu em mil quinhentos e vinte Vinte anos depois de ter descoberto o Brasil Ou de ter marcado a posse portuguesa no litoral brasileiro Portugal já sabia há bastante tempo da existência dessas terras Cabral foi lá para confirmar de passagem para as Índias Mas havia mais ossadas masculinas nesse carneiro dentro da igreja E aí ficou a dúvida Alguns ossos vieram para o Brasil Depois voltaram Porque não ficou identificado Mas enfim, hoje dá-se como certo que Cabral está lá Esse é o túmulo de Cabral Se bem que a terra natal dele Belmonte certa vez recebeu uma oferta Da igreja de Santarém Para que levassem os ossos para lá Mas está difícil de identificar Só se sabe que os ossos dele Estão misturados a outras ossadas nessa igreja Eu vou lá prestar as honras a Cabral Que por ordem do rei Dom Manuel Chantou Marcos Ou seja, cravou Marcos portugueses Pedras com o símbolo A cruz portuguesa Ao longo de duas mil milhas náuticas Do ponto de ancoragem Das caravelas de Cabral Da esquadra de Cabral O último marco está em Cananeia Perto de Santos Se a gente pegar duas mil milhas náuticas De Cananeia para o norte A gente vai dar em Touros No Rio Grande do Norte Em frente ao Monte Cabugi De novecentos metros Que é visto do mar Seria esse o Monte Pascoal E não o da Bahia que é baixinho E ninguém vê do mar Essa é a primeira prova De que Cabral não chegou a Porto Seguro Chegou a Touros No Rio Grande do Norte Fica aí uns noventa quilômetros Mais ou menos Ao norte de Natal Da capital Lá tem boas águas Como descreve Caminha Lá tem Aparecem tubarões Como descreve Caminha E isso parece que não está presente Em Porto Seguro Porto Seguro foi o historiador Van Hagen Que trezentos anos depois Resolveu Trezentos e cinquenta anos depois Resolveu Como achou um marco português Por lá Achou que era lá E descreveu como Chegada de Cabral Em Porto Seguro Na verdade a primeira joint venture A primeira associação De empresas Para explorar o pau Brasil Foi feita com os holandeses No Rio Grande do Norte Conta-se que Vasco da Gama Passou por lá Para se reabastecer De água e frutas Por isso não teve doenças De carência de vitamina C Na frota que descobriu O caminho para as Índias Que percorreu o primeiro caminho Para as Índias Os portugueses já tinham mapas Falando em Brachil Supostamente uma ilha No Atlântico Sul Mas queriam saber De fato De que se tratava Então São confirmações A outra confirmação Sobre o Rio Grande do Norte É que os portugueses Costumavam Marcar os acidentes geográficos Com o Santo do Dia Como se usava Ampulheta na época E a ampulheta Ela era regulada Com sola pino O dia mudava ao meio dia E então Aquele dia Ali está O cabo Que recebe o nome Do santo Daquele dia E não Em Porto Seguro Eu estou convencido De que o descobrimento Do Brasil Ou A confirmação De posse portuguesa Por parte de Pedro Alvarez Cabral Começou a ser feita Lá em Lá em Touros No Rio Grande do Norte De Lisboa Alexandre Garcia Brasil denuncia calote De duzentos e sessenta e dois milhões de dólares Dado pela Venezuela Como garantia de investimentos Ministério da Fazenda Acionou o Clube de Paris Para intermediar a cobrança Da dívida da Venezuela De duzentos e sessenta e dois milhões de dólares São valores dados Como garantias Em transações comerciais Entre os países Membros da Associação Latino-Americana De Integração A decisão Veio depois que a Venezuela Entrou em default seletivo Quando as agências De classificação Declaram falta De condições De pagamento Das dívidas Pelo país A Standard Reports Anunciou o calote Venezuelano No início da semana Bernadette Drusian Agência Rádio 2 De notícias Inadiplência Cresce Em sessenta e um milhões De brasileiros Estão endividados Número de brasileiros Endividados Aumenta Em outubro Levantamento Da Serasa Aponta Que no mês passado Cerca de sessenta e um milhões De pessoas Estavam com o nome sujo Alta de mais de quatro por cento Na comparação Com o mesmo período De dois mil e dezesseis Os responsáveis Pela pesquisa Citaram o dia das crianças E lembraram Que é comum A inadimplência Crescer Em meses Com data comemorativa A exceção É o Natal Quando a população Gasta mais Porém Conta com O décimo terceiro Ao todo Os brasileiros Que estão no vermelho Devem quase Duzentos e setenta Bilhões de reais Ou seja Cada um tem dívidas Em média Na casa de quatro mil e quatrocentos De cada dez contas Ou prestações Em atraso Três São com bancos Ou operaturas De cartão de crédito E o segundo setor Com maior número De dívidas É o de serviços básicos Como os de água E luz A pesquisa também mostrou Que a quantidade de homens Com o nome sujo É pouca coisa Maior Que o número De mulheres Humberto Ferretti Agência Rádio 2 De notícias Com a mudança Trabalhista Existe dúvidas Sobre o que muda E não muda Nos contratos De trabalho O advogado trabalhista Marcial Alberti Que há dezenove anos Atua na área Analisa Alguns tópicos Da nova legislação Essa reforma Ela veio pra alterar Significativamente A CLT Alterou Diversos pontos E muitos pontos Você pode ter certeza Que vai haver Uma grande divergência De entendimentos A sociedade Não vai aceitar Essa reforma Por simplesmente Da forma como foi Feito Porque no meu entender Principalmente por já Trabalhar bastante tempo Nessa área Ela vai causar Um prejuízo Considerável Para os trabalhadores CLT Na verdade É um compilado Da legislação Que reúne Os principais direitos Trabalhistas E a forma como Os direitos São cobrados Na justiça O procedimento E etc Certo Isso vigor no país Há muitos anos Quais seriam os tópicos Assim que o senhor Acredita que poderiam Criar mais polêmica Tópicos sensíveis Para mim Primeiro Não haver mais A necessidade De uma fiscalização No ato Da homologação Do acordo Não vai mais haver A necessidade De uma homologação Agora Todos os empregados Que contarem Com mais de um ano De trabalho Simplesmente O pagamento Será feito Na empresa E não terá Uma autoridade Fiscalizando Se aquele pagamento Está sendo feito De forma correta Ou não Um segundo ponto Para mim também Que eu acho Um absurdo Com todo respeito Ao ouvinte As autoridades No caso A gestante A lactante Antes ela não poderia Trabalhar em um ambiente Insalubre Agora existe Essa possibilidade De ela trabalhar No ambiente salubre E a única forma Dela se afastar E não correr Nenhum risco Tanto para ela Como para o bebê No caso Seria através De um atestado médico Que pode ser aceito Ou não Pela empresa Um outro ponto Também que eu não Concordo de forma alguma Os acordos coletivos Eles podem superar Até mesmo os limites Que são impostos Pela lei Ou seja Se a lei impor Um determinado limite A um direito E for negociado De uma forma prejudicial Para o empregado Agora é aceito Eu acho que Isso inclusive Deve ser derrubado Futuramente Nos tribunais superiores Outra questão também Que vai gerar Bastante polêmica A tal demissão Por mudo consentimento A demissão consensual Agora as partes O empregado E o empregador Podem chegar a um acordo Para se fazer uma demissão Isso é bom para o empregado Por um lado sim Mas é mal também Porque vai causar Uma diminuição No direito dele Vai ter direito A receber apenas Metade do que receberia Do aviso prévio E também vai receber FGTS Com a redução Não podendo também Receber o seguro desemprego E além disso É uma questão também Que vai causar prejuízo Não diretamente Mas indiretamente Os empregados Os salários Normalmente São formados Pela parte fixa do salário Por diversos outros direitos Gratificações Comissões Abônus E etc Com essa reforma Na lei A única parte Que será agregada Ao salário Gerando recolhimento Para o FGTS Será as comissões E os salários E as gratificações legais Nenhuma outra forma Mais será considerada Na composição Do cálculo do FGTS E isso a longo prazo Causa um prejuízo Também para o empregado Já falou de pontos negativos Existe algum ponto positivo Nessa reforma? Existe Essa reforma também Ela está tratando De alguns assuntos Que antes não eram previstos Como por exemplo O trabalho na casa O conhecido home office Antes a lei Não previa essa forma Agora ela prevê Outro ponto positivo As férias agora Elas podem ser divididas Em até três períodos E ela depende também Do consentimento do empregado Então não é mais Uma decisão Pura e simplesmente Do patrão Deverá haver a participação Do empregado Outro ponto Que eu também considero Bastante positivo O fim do imposto sindical O imposto sindical Ainda vai continuar existindo Mas agora Para que se faça Aquele desconto anual Vai depender da vontade E da aceitação do empregado Não existe mais a imposição Esporte Corintianos em festa Nesta quinta-feira Com o sétimo título brasileiro Da história do time Em Orofino A festa começou próximo Ao fim do jogo Contra o Fulminense Com resultado de três a um A torcida invadiu as ruas Com buzinaços E fogos de artifício Por toda a cidade Se concentrando Na região do centro Principalmente na treze de maio A repórter Luciana Leal Foi às ruas de Orofino Nesta quinta-feira Onde conversou com alguns torcedores Sobre o jogo E o título Aliviou Agora o que você espera do time? Agora tem as coisinhas Para mudar ainda Mas eu vou chegar Para imensoar mais um pouco E o Jô Chegou lá Ninguém acreditava nele? Então é para você ver O Jô chegou lá Ele fez o que precisava Esse aqui está sofrendo Coitadinho Por quê? Porque ele é qual o time? Ele é Palmeiras O senhor está sofrendo Demais É ruim O Corinthians ganha O Palmeiras Está sofrendo Ainda mais em uma cidade pequena É Coitadinho Coitadinho Dove o senhor? Darce Torceu contra ontem? Ah já Tive que torcer Fazer o quê? Eu só torço contra Camila Rodrigues De que bairro você é? Pôr do Sol Lá no Vila Rica E aí Assistiu o jogo ontem? Não Não pude assistir Que horas que você soube Que o Corinthians Já era campeão? A noite Já era bem tardinha Já Comemorou? Bastante Pretende comemorar Aí no domingo? Sim Vai fazer o quê? Sair para a rua Marcelo Orlando Sou lá de Monjiguassu E aí Assistiu o jogo? Assisti Primeiro tempo ruim né Mas segundo tempo Foi maravilhoso né E depois do jogo Chegou a comemorar Ou vai comemorar outro dia? Outro dia né Porque estava muito tarde Está brincando com todo mundo na rua Aí os palmeirenses Santista São Paulino Ainda não encontrei meus colegas A maior que eu encontrar Vamos tirar aquele sarro né São sete vezes campeão Sete Maior campeão do século né Século não Da década não Firmino Batista Oliveira Você mora em que bairro? Abertão Ontem Vitória Campeão né Não tem mais jeito E você comemorou? Não Pelo horário né Vamos deixar comemorar Nos próximos jogos Está preparando alguma coisa? Não Isso aí é Final de semana Churrasquinho é normal né Sofreu no jogo ontem? Não não Tranquilo Mesmo levando gol No primeiro Não não De jeito nenhum Tranquilo Porque a gente sabe A força do Corinthians E dificilmente Com aquele time Bom também Do Fluminense Jamais ele ia resistir A pressão 45 mil Torcedor Não é brinquedo não Então você acreditava Na virada? Acreditava Tranquilo E no time Quem você gostaria De destacar? O Romero Joa Mas foi um grupo Foi um grupo Que todo mundo Eles se dedicaram Bastante Aonde que o resultado Veio tranquilo Agora pode conversar Com São Paulino Santista Pode Com o Palmeiras Com todo mundo Nome? Maranho Bairro que você é Maranho? Que bairro que você é? Eu moro no BNH Velho E aí fez muita festa No BNH? Um pouco Conta um pouco Estou esperando o resultado ainda Já está confirmado? Não tem como alcançar Não tem mais É campeão já Mas vamos esperar E ontem no jogo Começou aquele 1 a 0 E aí? Eu não vi o jogo ontem Porque eu não estava aqui Eu estava viajando Já estava na cara Que ia ser campeão Não tinha outro recurso Campeão bonito ainda Então você nem sofreu com o jogo? Não Nem sofri Porque eu não assisti Porque se fosse assistir A gente sofria Agora quando chegar o final O senhor vai comemorar? Ah Aí é o diferente Aí vão comprar até foguete Seu nome? Lúcio Lúcio Henrique Lúcio De qual é o bairro? Da Weiser Foi muito bom O Corinthians jogou muito Fez o que tinha que fazer Matou a pau Campeão E depois do jogo Você saiu para comemorar Ou comemorou em casa mesmo? Ficamos em casa Já era tarde Meia noite um pouquinho Mas esteve bom demais Vai preparar alguma comemoração aí para o final? Domingo vai ter um churrasco Entre os torcedores? Os torcedores O pessoal da Weiser Quem é corinthiano Será ali no sindicato dos movimentadores de mercadoria na Weiser Para comemorar O destaque do jogo e também no campeonato foi Jô Que marcou dois gols E de quebra Ainda ultrapassou Henrique Dourado E assumiu a artilharia da competição com 18 gols Vim de muitas críticas Mas em nenhum momento eu respondi com outras palavras Eu respondi dentro do campo Procurei trabalhar Me esforcei E por isso que as coisas estão dando certo E deram certo Esse ano Sem dúvida o melhor ano da minha carreira Tanto dentro de campo como fora de campo O respeito que eu tenho pela minha profissão De se cuidar O respeito que eu tenho com a camiseta do Corinthians É muito grande Então esse é o meu sentimento agora De gratidão mesmo a todos E de satisfação O técnico Fábio Carilli Revelou em meio a festa Que até ele desconfiou do jogador Mas elogiou Jô Ao afirmar que o atacante é a cara do Corinthians Tudo que eu ouvi sobre esse cara E no meu primeiro ano como técnico Tive muita preocupação no começo do ano O que estão arrumando pra mim Imaginei Será que já deram entrada no contrato desse homem? Voltar atrás? Mas desde a Flórida Muito positivo Positivo demais Ajudando Trabalhando Buscando Sofreu muito no início Porque eram 6, 7 meses sem jogar Mas ele é a cara desse grupo Não sou eu não Que cara positivo Aí foi se mostrando O grupo foi se mostrando Um correndo pelo outro Falo muito pouco com eles Final de oração Pra uma partida Deixo eles falar Já falei demais Até a pré-eleção Muito orgulhoso Por ter esse grupo Trabalhando comigo Ainda na rodada do campeonato brasileiro Desta quarta Cruzeiro empatou com o Havaí Em 2x2 Atlético de Minas Também empatou com o Vasco Em 1x1 Ponte Preta Venceu o Atlético do Paraná Por 2x1 E o Grêmio Venceu o São Paulo Por 1x0 As notícias de Inconfidentes Com o nosso correspondente Gilson Garcia Olá, ouvintes difusor Eu sou Gilson Silva E trago agora As últimas notícias Da cidade de Inconfidentes Tonho Prado e banda Farão um show Em Inconfidentes Dia 24 de novembro O caipira Tonho Prado Trará sua banda Para apresentação Em Inconfidentes No próximo dia 24 de novembro Sexta-feira O show está programado Para as 20 horas Em frente a Praça Tiradentes A dupla sertaneja Roger e Regiane Também agitará o público Em participação especial O evento será realizado Pela empresa Sono Quality E terá o apoio Da Prefeitura de Inconfidentes Tonho Prado É o caipira mais amado Do Brasil Conhecido por seu programa Na TV Aparecida E na Rádio Nativa FM E a Câmara de Inconfidentes Através do seu presidente Vereador Francisco de Paula Corrêa Convida toda a população Para participar da audiência pública Que será realizada Quarta-feira Dia vinte e nove de novembro Com início às dezessete horas No Poliesportivo Geordino Paiva Neto Onde serão tratados Assuntos sobre Encerramento de operações Da agência Quatro oito meia cinco Dígito oito Banco do Brasil A presença de todos É essencial Para bons resultados Para a Rádio Difusora Repórter Gilson Silva O Santuário São Francisco de Paula Em Nossa Senhora de Fátima Celebra a missa Às três da tarde No Santuário E às sete e meia da noite Nas comunidades Santa Teresinha do Alto E Vargem Grande de Cima A paróquia de Nossa Senhora do Carmo De Borda da Mata Celebra logo mais Às sete e meia da noite Desta quarta Missa na Basílica E na quinta-feira Dia dezesseis Novena Perpétua De Nossa Senhora do Carmo Com missa na Basílica E confissões Às três da tarde Depois Às cinco da tarde Missa No Seminário Arquidestiosano Com o Padre Cláudio E às sete da noite Missa E confissões na Basílica Primeira Eucaristia De trinta pessoas Da comunidade Nossa Senhora do Carmo Não há programação Para ser divulgada Da Igreja Matriz De Santo Antônio Até sexta Dia dezessete A Câmara Municipal De Orofino Realiza no próximo Dia vinte e oito De novembro Sessão solene Para entrega De dois títulos De cidadão honorário Orofinense E um de honra Ao mérito Um comerciante Um tabelião E um agricultor Serão homenageados Antônio Carlos Franceli Presidente da Câmara Comenta sobre as indicações A sessão do dia vinte e oito De novembro Vai ser a entrega De títulos De cidadão honorário A dois Pessoas que residem Na nossa cidade Por muito tempo E um em honra Ao mérito Também Cidadão honorário Ao Nicodemos Ribeiro O nosso conhecido Nico Aqui do bairro Do alto Uma pessoa que reside Na cidade Por muito tempo Uma pessoa Dinâmica Da cidade Juntamente com Toda sua família Seus irmãos É uma pessoa Muito boa Então eu acho Que é uma lembrança Que até foi o título Da minha autoria Muito boa Ao nome dele Como cidadão Orofinense Então agora vai Trazer Orofinense De verdade Uma bautista Cidadão honorário Orofinense Ao Nico E ao Luiz Henrique Do Santos Também Que é da minha autoria Também Que mora no distrito De Crisólia Tem ali o cartório E o Luiz Henrique É um representante Ali de Crisólia Há muito tempo Uma pessoa Que é dedicada Que ajuda Muito a comunidade Nas festas Na igreja católica Sempre cantando Uma pessoa animada E eu acho Que também Merece Esse título E de honra O método Foi de autoria Do vereador Israel Barbosa Do bairro Do Lima Ele está dando O título E ao senhor José Carias De Souza Que é do bairro Do Carioca Uma pessoa honrada Uma família Grande Uma família exemplar Um homem dedicado Que sempre cuidou Da agricultura Com muito carinho Um agricultor Honrado Uma pessoa Que ajudou Muita gente Com meiros De café Sempre está Uma pessoa dedicada Então As três pessoas Homenageadas São pessoas Idôneas Pessoas honradas Da nossa cidade Eu acho Que pessoas Que Até que Acho que demorou Muito Para ser dado Esse título A eles Então Eu lembrei E eu acho Que é uma pessoa São pessoas Que merecem E tem todo O apoio Da nossa sociedade Ouro Finense Normalmente Quando uma pessoa É indicada Assim Franceli É iniciativa Do vereador Ou também A população Pode fazer Alguma recomendação Pode indicar Também Alguns nomes Sugerir Alguns nomes A população A população Indica Também Não só O vereador Que muitas Pessoas Por exemplo A gente Ouviu De várias Pessoas De Ouro Fino Desses dois Títulos Então eu A Câmara Teve o apoio De todos Os vereadores Todos O NAM Para a votação Desse título Lá No dia Vinte e oito Vai ser Às oito Da noite Na Câmara Municipal A gente faz O convite Também A população De Ouro Fino Que queiram Participar Para nós Seria uma honra Receber todos Lá no dia Vinte e oito Às vinte horas Confira ainda Nesta edição Ocorrência de injura Racial e apreensão De armas Na região E farmacêutico É agredido No centro Da cidade Imparcialidade Compromisso Com a verdade Jornalismo Difusora Agilidade Na informação A Netcom Telecom Traz mais uma novidade A internet Cem por cento Fibra ótica É mais qualidade E velocidade Pra você Dê adeus A internet lenta E com downloads ruins Venha pra Netcom Internet cem por cento Fibra ótica Livre de interferências Ligue já E assine Trinta e cinco Três quatro quatro um Doze setenta e oito Atenção Promoção para novos assinantes Com instalação gratuita Por tempo limitado Netcom A mais nova opção Em internet cem por cento Fibra ótica Em ouro fino Fone trinta e cinco Três quatro quatro um Doze setenta e oito Quando se vê Já foi O tempo passou A vida acontece agora No presente E nos simples gestos Do dia a dia Faça sempre o melhor Se dê o melhor Pois quando se vê Já foi Na hora de tomar o café Que é como uma pausa Na correria Tome sempre o melhor café Café Tradição de Minas Você merece o melhor Rede Transamérica Acompanhe mais essa jogada de craque na Difusora Ouro Fino e Rede Transamérica Hoje a partir das vinte horas pelo Brasileirão tem Palmeiras e Esporte e Bahia e Santos Oferecimento Bateria com o ano de garantia por menos de cento e setenta reais Batel Auto Peças Menos de cento e setenta reais com o ano de garantia Batel Auto Peças Três quatro quatro um vinte e cinco quarenta Cerveja e Shopping Eco Beer em Ouro Fino na SS Distribuidora de Bebidas Fone três quatro quatro um quatorze meia zero Acerte na jogada Uma goleada de ofertas pra você e sua família Supermercado Primos Onde se compra melhor Coronel Paiva número vinte e dois Comece dois mil e dezoito transformando a sua vida Inscreva-se no processo seletivo da Unip Interativa Polo Ouro Fino Estude de onde estiver e na hora que puder Venha para a universidade que é excelência na educação à distância E top no mercado de trabalho Cursos com primeira mensalidade por apenas sessenta reais Unip Interativa Polo Ouro Fino Fone três quatro quatro um cinco quatro oito meia WhatsApp nove oito sete zero zero cinco quatro oito meia Rua Senador Júlio Brandão seiscentos e dois Próximo ao Santuário Difusora, meio-dia e vinte e dois Você está acompanhando o Informativo Difusora Tradição, qualidade e credibilidade Na informação Só na padaria Pão de Açúcar você encontra o pão quentinho mais gostoso da cidade Doces, bolos, biscoitos e produtos diversos para o seu dia a dia Padaria Pão de Açúcar Também na rua treze de maio quatrocentos e trinta e três Telefone três quatro quatro um onze e trinta Você já pensou em trocar seu carro neste fim de ano? O Bradesco possui as melhores taxas e condições Procure seu gerente e agente sua consultoria financeira Bradesco, sempre presente, fazendo o melhor para você Há vinte e sete anos, garantir saúde e bem-estar está no DNA da Unimed Sul Mineira Com equipe médica especializada, laboratórios e hospitais parceiros Oferecemos serviços em diversas áreas da saúde Desde exames e acompanhamentos até UTI móvel Além disso, nos envolvemos com a comunidade por meio de campanhas solidárias Dicas de saúde, responsabilidade social e informativos sobre doenças e tratamentos Obrigado por fazer parte da nossa história Celebrar os vinte e sete anos da Unimed Sul Mineira Esse é o plano A Rádio Difusora está apresentando Informativo Difusora A informação com credibilidade No Informativo Difusora Plantão Policial Plantão Policial Oferecimento Autoposto Santa Fé Fone três quatro quatro um quatro três zero zero Abasteça seu veículo no Autoposto Santa Fé Quilômetro cinquenta e três vírgula cinco da MG duzentos e noventa Trevo de Ouro Fino Monte Sião Combustíveis da melhor qualidade e os melhores preços de ouro fino e região No mesmo endereço, se bater aquela fome, tem o trem bão Comidaria Mineira Autoposto Santa Fé Quilômetro cinquenta e três vírgula cinco da MG duzentos e noventa Trevo de Ouro Fino, Monte Sião Ao lado do Portal Sul das Gerais Fone três quatro quatro um quarenta e três zero zero Essas são as ocorrências policiais em destaque Homem com problemas mentais Surta e esfaqueia farmacêutico no centro de Ouro Fino Crime de injúria racial e apreensão de armas São registrados na região Veículo furtado em Ouro Fino é recuperado em Jacutinga Homem vai preso por danos em delegacia de Bueno Brandão No dia quatorze de novembro em Jacutinga A polícia militar foi acionada a comparecer na fazenda Vesúvio Distrito de São Sebastião dos Roberto, zona rural Onde teria ocorrido uma briga em virtude de injúria racial Contra Guilherme Aparecido dos Santos Tendo como suspeito pela autoria José Carlos Domingos E logo após este foi agredido por Alessandro de Oliveira Sofrendo lesão corporal No local a guarnição foi informada de que a pessoa de Marcelo Fernandes Morador da fazenda possuía uma arma de fogo de forma ilegal O qual indagado entregou a guarnição policial uma espingarda calibre trinta e seis E durante diligências a polícia militar recebeu a informação de que Leonildo Miante, residente à rua Darcy Matile, bairro César Matile Também acautelava armas de fogo de forma ilegal Diante dos fatos a guarnição deslocou a fim de verificar a denúncia Porém Leonildo Miante não se encontrava na residência Em contato com sua filha Bruna Gabriele Miante Ao ser questionada entregou prontamente duas armas de fogo Sendo uma carabina calibre vinte e dois e uma cartucheira calibre trinta e seis Além de uma arma de pressão, noventa e sete munições calibre vinte e dois E apetrechos diversos Foi realizada a prisão dos autores e apreendidas as armas, munições e apetrechos Ainda em Jacutinga a polícia militar foi acionada a comparecer na rua Humaitá Bairro Jardim Colina 2, onde segundo solicitação havia um veículo abandonado O qual era produto de furto ocorrido na cidade de Urfino No local em contato com o solicitante, senhor Rafael Azevedo Ribeiro dos Santos, trinta e dois anos O mesmo informou que recebeu uma ligação telefônica Onde foi informado que no local havia um veículo abandonado Com as mesmas características do veículo de sua propriedade furtado na cidade de Urfino Que deslocou até o local e confirmou a veracidade dos fatos Reconhecendo o veículo, mesmo este estando com outra placa Diante dos fatos, a guarnição realizou pesquisa da placa constante no veículo Constatando que as placas EGB 3007 de São Paulo Pertenciam a um veículo Ford F250 cor prata e não ao veículo localizado Foi feita a identificação do veículo do solicitante através do número do chassi Confirmando sua propriedade O veículo foi removido ao pátio credenciado do Detran E nesta quarta-feira, dia 15, em Imbueno Brandão A polícia militar, ao sair do segundo pelotão Escutou um barulho oriundo da delegacia de polícia civil Localizada a rua Capitão Eduardo Carneiro Número 255, bairro centro Ao chegar no local, foi constatado que os vidros de uma das portas da delegacia Haviam sido quebrados E que no local estava o autor do fato O senhor Genilson de Alencar Lopes Zani 33 anos, desempregado Que confessou ter danificado o vidro da delegacia Segundo a polícia, o autor é quanto mais em danos ao patrimônio público E estava aparentemente embriagado Foi dada a voz de prisão e ele foi conduzido à delegacia de plantão regional de Pouso Alegre Em confidentes, a polícia militar foi solicitada a comparecer ao sítio São João Paraíso No bairro Romas Onde, segundo uma testemunha de 24 anos de idade e agricultor Estava transitando com seu veículo particular pela estrada vicinal E no momento em que passava pela propriedade rural de seu genitor Percebeu que havia uma luz oriunda do pasto Onde estava sua criação bovina Levando a crer que estava ocorrendo um furto E ao descer do veículo Avistou dois indivíduos não identificados no pasto Vindo a gritar com os indivíduos Momento em que estes saíram correndo em desabalada carreira Rumo a um matagal E não foram mais vistos Que em ato contínuo desceu até o pasto Onde deparou com o veículo Fiat Strada Working Placas EAT 2731 de Ribeirão Preto São Paulo O qual foi abandonado pelos autores No local foi feita a vistoria no interior do veículo E localizado cordas Provavelmente utilizadas para laçar os animais As quais foram apreendidas E ainda foi realizado pesquisa da placa que estava fixada no veículo Sendo EAT 2731 de Ribeirão Preto São Paulo E constatado que se tratava de um veículo Volkswagen Golf Cor prata, município de emplacamento São Paulo E ao realizar consulta pelo chassi Ficou constatado que se trata de um Fiat Strada Working Cor azul, placa FNT 7946 de Leme São Paulo Com queixa de furto Sendo o veículo removido pelo guincho de plantão A polícia militar registrou uma ocorrência de lesão corporal Contra um farmacêutico no estabelecimento no centro da cidade Nesta quinta-feira De acordo com informações da polícia Um homem de 26 anos que sofre de problemas mentais Foi ao local para tomar uma injeção E no momento em que o farmacêutico fazia a aplicação O homem teve um surto e começou a agredi-lo O farmacêutico acabou sendo esfaqueado nas costas Com uma faca de pequeno porte De imediato foi acionado o socorro ao farmacêutico Que não corre risco de morte O homem foi contido e preso A delegacia de polícia civil deverá instaurar inquérito Para apurar o caso Para o jornalismo da Rádio Difusora Repórter Cláudio Lopes Termina aqui o Informativo Difusora Contou com a edição e redação de Alexandre Megali Cláudio Lopes e Luciana Leal Participaram deste jornal Alexandre Garcia de Brasília Ruibrando os Reis de Belo Horizonte Marcelo Vaz de São Paulo E Gilson Silva de Inconfidentes Trabalhos técnicos Neuza Toledo A apresentação Alexandre Megali Jornalista responsável Milton Luca de Paula Você pode acessar as notícias deste jornal Logo mais no site DifusoraOrufino.com.br E também ouvir o jornal na íntegra No Youtube pelo canal Rádio Difusora Ouro Fino Às seis da tarde No Difusora Notícias E às seis e meia O Papo de Crack Outras informações nos boletins de hora em hora Você fica agora com o programa Vale Tudo Apresentação de Paulo Henrique Boa tarde Você está sintonizando a Rádio Difusora Ouro Fino Limitada ZYL duzentos e setenta AM Seiscentos e oitenta Kilohertz Estúdios e Departamento Comercial Localizados a Rua Silviano Brandão Setecentos e noventa e cinco Centro de Ouro Fino Telefax Três cinco três quatro quatro um um quatro três três Site www.difusoraourofino.com.br E-mail rádio arroba Difusora Ouro Fino